Fala seus mal diagramados, existe uma figura no jornalismo nacional que é conhecido como pena de aluguel. Trata-se daquele sujeito que se adequa ao momento político do Brasil, conforme exigência do dono do veículo em que ele trabalha. Se a fase for de apoiar o Collor, ele estará lá criando manobras para dar sua força ao caçador de marajás, inclusive dizendo que um dos atributos do cara é parecer com um ator de Hollywood dos anos 50. Se precisar ficar oito anos defendendo privatizações do FHC, que vendeu a Vale pelo mesmo valor de uma cobertura do Leblon, conte com essa pessoa. Passada essa fase, agora o projeto é ficar 14 anos sugerindo que o Lula é pinguço e a Dilma é mal vestida. Pode deixar que esse jornalista tira de letra. E depois disso tudo, trabalhar como assessoria de imprensa da Lava Jato para essas figuras não foi nada difícil. Afinal, a operação encabeçada por capiaus da Igreja Batista do Paraná foi um produto muito fácil de vender, já que o brasileiro é facilmente seduzido por figuras que exercem funções de autoridade em fardas ou ternos, mesmo que eles sejam tão mal cortados quanto aqueles usados no seriado Xespirito. Mas o problema é que o Lava Jatismo mingou com o passar do tempo e nos últimos dois anos a derrocada foi realmente acelerada. Principalmente porque vieram à tona o que muita gente já avisava em 2016. A operação passa por cima do Estado de Direito do devido processo legal e demonstrou que, apesar da aparência de coroinhas virgens, Moro e Dallagnol eram tão capazes de destruir o Brasil quanto canalhas com jeito e cara de canalhas como Collor e Bolsonaro. Mas é aquilo. Toda vez que a gente avisava sobre as ilegalidades da operação, éramos chamados de favoráveis à corrupção. Cinco anos depois, o que a Lava Jato se tornou? Uma operação corrupta que garantiu que os seus membros se tornassem palestrantes estilo TEDx, ministro da Justiça e até ajudassem a tirar do caminho o Lula para abrir caminho para a vitória de Bolsonaro. Tá, foi chato ser chamado de terraplanista jurídico e político naquela época, mas como sou rancoroso, hoje eu não perco a oportunidade de dizer eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Mas a mídia que se fundiu e se confundiu com a Lava Jato por anos ainda passa um paninho de leve na operação, mesmo agora que ela descansa em paz com os cadáveres de algumas empresas que foram destruídas nos últimos anos. O malabarismo para continuar a forçar a defesa da operação, combate à corrupção e a consequente criminalização da política de esquerda, tem gerado muitos posts e textos de jornalistas que, do dia para a noite, começaram a escrever como se fossem aquelas velhas loiras de Ipanema com bandeira do olho chorando no Facebook que vivem fazendo posts nas redes sociais toda vez que alguém fala mal do Deltan ou do Sérgio. Vera Magalhães, por exemplo, mandou essa daqui, ó. Os anti-lavajatistas que postam cobrando coerência dos ex-lavajatistas pelo fato de a Lava Jato ter sido enterrada por Bolsonaro deveriam, por coerência, elogiar Bolsonaro por acabar com a Lava Jato, já que são contra ela. Um verdadeiro trava-língua que, no fundo, só tem uma intenção, comparar Lula a Bolsonaro. Caracteres demais apenas para dizer Tá, mas e o PT? de outra maneira e continuar a não reconhecer que foi assessora de imprensa involuntária do Moro. O mesmo tipo de retórica foi adotada por Dora Kramer, Merval Pereira, Miriam Leitão e Gerson Kumaroto. Todos aqueles pucanos da Globo News foram pelo mesmo caminho e eles só tocaram no nome da operação de novo que ela chegou ao final e agora integra a Gaeko. Porque se fosse para mostrar a operação Spoofing que revela muito mais que as mensagens da Vaza Jato, a mídia mainstream televisiva ficaria bem quietinha. E nas mensagens reveladas recentemente, dá para notar que, além do projeto político, existia ali um ódio de classes contra a origem de Lula e Marisa Letícia. Não que eu seja contra comentários pessoais ou moralista a ponto de achar que esse tipo de observação jocosa não rola em qualquer conversa íntima. Observações do tipo sobre as roupas de Marisa Letícia, piadas com o suposto hábito de beber de Lula e até mesmo foto do Teori Zavascki com boné de funcionário do mês do PT eram parte do conteúdo da janela. Esse tipo de comentário rola, rola em qualquer canto, mas dá para entender também que o ódio que eles tinham pelo Lula vinha de outros desdobramentos sociais. Como disse o jurista Rafael Valim, o silêncio de grande parte da mídia sobre as mensagens trocadas entre membros da Operação Lava Jato é uma vergonhosa confissão de culpa pelo maior escândalo do sistema de justiça brasileiro. Mas é fácil de entender esse silêncio, sabe por quê? Cúmplices não largam o bandido, vão com ele até o fim. Daqui a 50 anos, quando todos estiverem mortos e nós também, os herdeiros dos grupos de mídia virão pedir desculpas porque transformaram o Brasil num cenário apocalíptico assim como fizeram na época da ditadura. Já será tarde demais, porém, será apenas mais um dia normal no país da anistia. E não, a história não vai ser implacável com ninguém. Só a justiça poderia ser. Lembre-se que Ustra morreu de causas naturais, bem tranquilo na casa dele, sem nunca pagar por nada que fez. É isso aí, galera. Pra quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, nosso Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma contribuição. Além do YouTube, estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá. E pra todos aqueles que um dia acreditaram na Lava Jato e continuam acreditando, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.